Oi gente, um videozinho de como tá ficando a casa, olha, tava bem detonado, os muros todos engolorados Ficou ruim essa filmagem porque não era minha intenção postar Então eu gravei de qualquer jeito, olha, as paredes todas detonadas, descascando A ferragem toda enferrujada, muito sujo, muito sujo mesmo, olha Bastante sujo, tava bem judiada a casa, olha, as paredes como tava E olha, muito sujo, muita sujeira, as paredes brancas, tá toda encardida, olha Aí eu já tinha tirado um monte de coisa da parede, essa porta a gente trocou, tava toda detonada Olha, as paredes todas bem sujas mesmo Essas portas aí do quarto, vamos trocar todas Olha a cor das portas, tudo muito encardido, tudo muito sujo A casa tá vazia assim porque a gente já tinha esvaziado bastante Olha, a cozinha muito suja Olha agora como tá ficando, pessoal Aqui ele já pintou as paredes, já pintou a grade aí da frente Passou aí um grafite, mas ainda falta passar mais uma mão E as paredes, é, a cor cinza elefante É, diferente da grade, que a grade é grafite e as paredes cinza elefante E no próximo videozinho você vai tá vendo aí por dentro as paredes Aí ó, as paredes cinza, a porta de madeira lá que não deu pra pegar direito É, as janelas ainda não terminou de pintar, ó A laje ali da garagem é branca E vernizadinho o telhado aí, como vocês podem ver Olha, ficou lindo o telhado, essa cor é móguina Então tá ficando uma belezinha, ó Ainda faltam as janelas pra pintar E lá dentro da casa eu não filmei ainda Mas vou filmar no próximo video, tá Pra vocês verem como tá ficando bonita a casa Olha que telhado maravilhoso